Beleza, beleza, Luiz. Então pra dar uma reforçada aí nessas partes da dissonante aí que você falou que tá com dificuldade, ao invés de eu passar a música, porque as músicas você já toca aí, né? Então a gente vai em cima de outra música que você já toca pra me ver a batida, pra me tá te ajudando, entendeu? Então faz assim, grava um vídeo aí de alguma música que você já toca e aí eu vou te ajudando, por exemplo, é Lâmina Azul, né? Aí a parte que for... Eu vou falando pra você mudar a batida, entendeu? Então eu vou dizer pra você, ó, nessa parte aqui você faz assim, beleza? Mais ou menos assim eu vou tá te explicando aí, beleza? Ao invés de eu passar a música aqui do meu jeito, beleza? Então eu vou tá te passando agora a sequência relativa, né? A relativa de maior com a subida, que tem música que pede isso aí, né? Deixa eu ver alguma música aqui pra tá lembrando aqui, né? Não lembra a letra, né? Mas vai pro relativo, né? E assim, conduzindo o meu ego Deixa eu correr todo o meu sentimento Beleza? Então aí vai pro relativo, ó Não entendi o enredo desse samba, amor Já descobri na passarela do seu coração Então a música que vai pro relativo E a subida Algumas músicas são nesse formato aí Então eu vou tá te passando hoje, começando hoje Passando mais três sequências, né? De Dó, Ré e Mi Pra gente tá finalizando a aula de hoje, beleza? Depois na próxima aula eu passo o restante Então o relativo de Dó é o quê? De Dó a Dó é oito Meio tom abaixo é o Si Então o Si meia diminuta Que é esse dedinho aqui, ó E aí vai vir o quê? O Mi com sétima e o Lá menor Que o relativo de Dó é o sexto grau, né? Você vai contar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Lá, Lá menor O relativo do maior é o menor Então Lá menor Então do Dó é o Lá menor Só que você não pode fazer Dó e Lá menor Tem a passagem dessa aí Tem essa transição aí Que seria essas duas notas que vai entrar No meio disso aí Que é o Si meia diminuta O Mi com sétima E o Lá menor Beleza? Então essa aula aqui eu tô passando pro Luiz Vou dar um corte nessa aula aqui Vou tá divulgando Você que quer fazer aulas via WhatsApp Entre em contato comigo 11-9472-82488 Beleza, rapaziada? Aproveite aí Beleza, Luiz? Vamos dar segmento aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.